Seu estilo de vida pede um lugar assim, Infinity Aparts, o lugar perfeito para você viver a liberdade do seu estilo. Inspirado no modo de vida das grandes cidades, este lançamento da TAP Pagano se resume em praticidade, lazer e sofisticação. Uma oportunidade única para investidores, moradores, estudantes, executivos, profissionais liberais, enfim, o Infinity Aparts traz vários formatos de apartamentos de 34 a 68 metros quadrados. O Infinity Aparts possui diferenciais que traz muita exclusividade para ele. Valet para visitantes, serviço de Wi-Fi em toda a área comum, um restaurante de 400 metros quadrados para visitantes e para os moradores. Mais qualidade de vida no seu dia a dia com a área de lazer completa. Piscina panorâmica, sauna com área de relaxamento, espaço gourmet no terraço, academia, home cinema, salão de festas, bicicletário entregue com bikes, salas de estudo e reunião, lavanderia coletiva e lounge de convivência.